Conheça o tripé profissional WV8454 Esse tripé aguenta câmeras até 12kg Ele é perfeito para quem faz vídeo e também fotografia Ele consegue chegar até 2 metros de altura E você também consegue trabalhar com ele muito próximo do solo Afinal, ele tem as suas pernas totalmente esticáveis A sua estrutura em alumínio, além de resistente Também vai proteger a sua câmera de qualquer movimento Te dando uma ótima estabilidade E o melhor, você pode estar acoplando qualquer tipo de cabeça Pois ele tem o parafuso 1 quarto e 3 oitavos Então você consegue acoplar qualquer tipo de cabeça de tripé Com a versatilidade de posições que o tripé consegue fazer Ele fica perfeito para fotografia macro Você consegue chegar em ângulos que você não chegaria com o tripé convencional Então para quem busca aquele ângulo diferenciado Eu tenho certeza que este tripé vai te agradar Deixe um like no vídeo e acompanhe as nossas redes sociais Obrigado 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 Obrigado